Olá meninos, tudo bem com vocês? Eu sou nova aqui no canal Eu tô fazendo o vídeo uma primeira vez Então, por favor Me siga O nome do meu canal É Sofia E por favor Me siga, por favor Gente, por favor, me siga, por favor Eu tô falando por favor Porque eu tô nervosa Então, se vocês querem ver Não saem daí, vem pra cá ver E eu vou gravar muito vídeo novo com meus amigos Obrigada Eu amo vocês